Rapaziada, é o seguinte, vou mostrar pra vocês as melhores promoções do momento, inclusive os melhores produtos pra se comprar acima de 50 dólares e também abaixo de 50 dólares. Lembrando que o remessa conforme do AliExpress não começou, então você pode comprar tranquilamente produtos abaixo ou acima de 50 dólares sem essa preocupação de ser taxado em 90%, pelo menos até o momento. Então, se eu fosse você, aproveitaria enquanto você pode, porque quando começa o remessa conforme, aí vai ser um problema pra gente. A taxa vai comer no centro. Mas enquanto a taxa não come no centro, a gente pode estar comprando tranquilamente. Inclusive, nessa semana chegou diversos produtos que eu comprei nesse mês agora, como a RX 6700XT e dentre outros produtos aí, e passaram sem taxa alguma. Eu vou mostrar o rastro aí pra vocês, só pra vocês terem noção que realmente os produtos estão passando. É claro que existem produtos que também são taxados, é aquela coisa de sorte e azar. Às vezes é taxado, às vezes não é, mas não é essa coisa que o pessoal tá dizendo de ser sempre taxado, beleza? Então, se eu fosse você, pararia e via o que você tem interesse desses produtos que eu vou mostrar agora, tá? E via, né? Se faz sentido. E compraria logo o que eu quero. Olha só, pessoal. Esse aqui é o rastreio da RX 6700XT. Se não tiver focado, o editor coloca na print aí. Mas como vocês podem ver, não foi taxado. E é um produto que custou aí R$ 1.500. Mas enfim, esse aqui é mais um vídeo do Yuri Indica. Mas antes da gente começar, já vai deixando aquele likezão monstruoso. Se inscreve no canal e bora pra mais um vídeo. Opa! Quero ativar esse Windows aqui, vou procurar um macetezinho cabuloso. Mas o que é isso, meu parceiro? O Windows 10 Pro saindo por apenas R$ 55,00? Hum? Saia agora da craqueagem, você também. Compre o seu Windows original no site da GVGMOL. O Windows 10 Pro saindo por apenas R$ 55,00. Utilizando o cupom LR18 para 18% de desconto. Links na descrição. Compre lá, meu parceiro! Bom, rapaziada, vocês estão vendo que estamos aqui num ambiente totalmente diferente. Porque eu estou viajando. Eu estou no Egito, sim. Isso aí atrás aí, que você tá vendo, é uma pirâmide. Não sei se vai dar pra ver, porque tá meio preta à noite, né? Tô gravando no hotel aqui, na sacada do hotel. Talvez dê pra ver as pirâmides ou não. Mas as pirâmides estão aqui. Se elas não estiverem aí, eu vou deixar uma foto, take, enfim. Mas eu tô aqui no Egito. Sim, meu querido. Eu tô aqui com os faraó. Sou faraó, sou faraó! Mas eu não podia deixar de fazer os vídeos aqui do canal. Então, alguns vídeos a gente vai gravar durante essa viagem. Vou fazer uma viagem de 30 dias pra vários países. Então, vocês vão me ver sempre em vários lugares diferentes. Inclusive, se vocês desejam ver um vlog pros lugares que eu passe, até mesmo as lojas de informática, sei lá, da Grécia, uma parada assim louca, comenta aqui que eu posso trazer pra vocês. Comenta. Preciso que você comente pra eu ver se é interessante trazer isso. Bom, começando por Kitsium. O que a gente tá tendo de bom? Ó, galera, eu testei recentemente um kit aqui no canal bem interessante da SJS. Que era um kit do Ryzen 5500 com a placa-mãe B550 da SJS. Surgiu um novo kit por um preço ainda melhor, tá? Esse aqui é um kit também da SJS. É um kit semelhante, na verdade, né? Com o Ryzen 5500. A placa-mãe B550M. Eu acredito que seja a mesma placa-mãe, só que aquela que eu fiz o vídeo, ela era branca. Essa aqui é uma placa-mãe convencional, né? Aquela marronzinha preta, né? E também tem 16GB de memória. Dois pentes de 8. Isso tudo saindo por 778 reais com cuponzinho SETEMBRO-AFF10 e algumas moedas, beleza? Então sai 778 reais, o que é um preço muito bom. Leve em conta que o Ryzen 5500, você vai comprar ali ele por volta de 750 reais no Brasil. 700 conto aqui, você tá levando o kit com placa-mãe, memória e também processador. Só falta o cooler pra você dar tchau, obrigado aí, montar os PCs 100%. Então aqui tá o anúncio, tá? O preço chega a 848, aí usa o cupom, usa as moedas, cai lá pra 778, beleza? Existem também outros produtos que estão bem interessantes quando a gente fala de Ryzen. Como por exemplo, o processador Ryzen 7 5700X. Tranquilaço aí, um processador pra você que quer mais desempenho, pra você que quer fazer um live stream, uma edição de vídeo. Tem aquela performance mais avantajada, até pra colocar uma placa de vídeo mais forte pra rodar jogos em 4K. Por exemplo, o 3070, o 4070. Esse sim, 700X, ele consegue sim levar. Então é uma ótima opção pra você levar. Ele tá saindo por 794 reais. Opção legal, com cuponzinho SETEMBRO-AFF10, beleza? Temos aqui o Ryzen 5600 por 517 reais, uma opção um pouco mais barata, mas também com uma performance muito boa. Temos aqui o glorioso Ryzen 5600G. Basicamente o 5600G, ele é um processador um pouquinho mais forte do que o 5500, porém ele tem a Vega 7, que é uma placa de vídeo integrada ao processador. Ou seja, você vai conseguir ter um avião passando aqui, velho. Olha ele ali. Porém, você vai conseguir rodar vários jogos aí com uma performance bem legal, mesmo sem ter uma placa de vídeo dedicada. Então isso é uma opção bem interessante, porque você compra a placa de vídeo de processador em um produto só e dá pra rodar bastante coisa. Então lá na frente você... Então se você quer economizar, você pode pegar ele agora e depois você pode pegar uma placa de vídeo e vai rodar bastante coisa. Bem tranquilo. Ó, nessa semana apareceu também esse mesmo kit que eu mostrei lá no início, galera. Até mais barato, ó. 757 reais. Então, dependendo do dia que você veja o vídeo, talvez esteja até mais barato. Tem o Ryzen 5700G também, que ele basicamente é isso mesmo que eu falei do 5600G, só que a gente fala agora de um processador um pouco mais forte. Um processador no nível ali de um 3700X, talvez. Um processador que você já vai conseguir fazer live, edição de vídeo e você ter também essa questão da placa de vídeo integrada ao processador, o que é bem interessante. Galera, agora pra gente combinar um kit Ryzen, além dos processadores, a gente precisa também dos outros componentes, como por exemplo, memória RAM. Memória RAM a gente tá tendo aqui, ó, memória da marca Asgard de 16GB, 3600MHz. Esse aqui é o modelinho Asgard T3, saindo por 170 reais com o cupom SETUP3. Opção bem interessante de memória, tá? Pelo preço que ela tá. 170 contra 16GB tá top. A gente tem placa-mãe, por exemplo, o B550M Pro da ASRock, tá? Esse modelinho que tem alguns detalhes brancos. É cinza, eu acho que é branco esse aqui. 542 reais, uma opção também muito interessante. Uma parada muito legal do Yuri indica, cara, é que se você entra nos grupos do Telegram ou WhatsApp, você consegue procurar o produto que você deseja. Ou seja, você vem aqui, ó, eu tô aqui na base do Telegram, você consegue procurar, por exemplo, por memória RAM. Ou RAM, que seja, tá ligado? Ó, eu vou procurar aqui RAM e ele vai me dar as opções de memória RAM que a gente tem em promoção. Ó, por exemplo, apareceu RAM, né? Apareceu também essa outra Asgard T3, só que 32GB de memória por 276 reais. Eu acho que é uma opção melhor, você em conta mais, você ganha, né, 32GB de memória, ou mais 16, né, pra você em conta mais. Então, assim, acho que é uma opção também muito interessante. Então, aqui tem outras opções aqui de memória que vai aparecendo. Por exemplo, a memória da Juhor, 3200 MHz, saindo por 155 reais. Kits aqui que tem memória RAM, né, consequentemente aparece por conta da palavra-chave, né, um kitzinho com 2640B3, placa-mãe, 16GB de memória também. Aí, ó, DDR4, inclusive, a memória saindo por 330 reais. Então, assim, tem bastante coisa, pessoal, bastante coisa mesmo. É só você procurar a palavra-chave que você deseja, que vai aparecendo, né, os produtos recomendados aqui que a gente manda lá no Yuri indica. Lembrando que todos os produtos são confiáveis, tá? Então, pode pegar lá sem medo. Agora, continuando, ó, no dia de hoje, galera, tá tendo alguns kits íons interessantes. Por exemplo, kit com 2620B3, com placa-mãe e 16GB de memória, saindo por 459 reais. Ah, Yuri, passa 50 dólares? Passa. Mas, lembrando que remessa conforme não começou, então, bora aproveitar. Eu acho que também é o momento da gente comprar até placas mais caras, produtos mais caros, porque realmente não estão taxando tudo como, teoricamente, vai começar a fazer depois. Ó, inclusive um produtinho bem interessante aqui, galera, que eu quero falar pra vocês, é a RX 580. Porém, 580 com estoque no Brasil. Basicamente, essa placa aqui, ela já tá com estoque no Brasil, ela não tem taxa, beleza? E ela também tem um preço um pouco mais elevado do que as 580 da China, tá? Ela tá saindo por 469 reais. Vamos dar uma olhada aqui no site dela? Olha só, pessoal, ela tá saindo, na verdade, por 470 conto, arredondando. Tem um cuponzinho e tal, aí baixa o preço. Sai aqui, 470 reais, beleza? Ó, ela tem RGB. É uma plaquinha bem interessante por ter RGB, então, é uma opção diferenciada, né, isso aqui. E, galera, olha só que interessante. Tem RGB, pá, e... Eu achei bem bonita, bem bonita, véi. Ó, 470 reais, você leva uma dessa. E lembrando que essa placa, galera, ela tem o estoque no Brasil. Então, você não vai ser taxado, chega rápido na sua casa. Na hora de comprar, é só clicar aqui, ó, no Free Shipping ou no frete, que aparece aqui o método de entrega direto do Brasil. Inclusive, tá tendo estoque só no Brasil. Chega aí em até 10 dias na sua casa, e eu acho que tá uma opção bem interessante por 470 reais. Você também pode pegar uma 580 aqui na própria China, né? Então, vamos lá, ó, 580, beleza? Você pode pegar uma 580 na China, vai ser mais barato, é claro. Por exemplo, a da Mingizu, a da Mogul, na verdade, tá saindo por 291 reais. É um preço um pouco mais baixo, né? Só que você tem ainda o risco de taxa de ação. Eu, sendo sincero, eu tô comprando de boa, entendeu? Então, eu pegaria ainda a Mogul, mas se você prefere que chegue mais rápido, que não tenha taxa, etc., tem a Veneda aí, que está também com um preço bem interessante por ser um produto já no Brasil e sem taxas. Mas, querendo ou não, a taxa já está inclusa nesse valor aí, né? Inclusive, a Mogul apareceu por 273 reais nessa mesma semana, tá? Então, tá bem interessante. Algumas placas de vídeo também estão legais aqui, como, por exemplo, a RX 6600M da Milce, saindo por 733 reais, com o cupom SETEMBROAFF10. Placa de vídeo no Brasil também, ó, RX 6600, o custo do benefício brasileiro, tá? Saindo por 1.200 reais, beleza? Preçaço, tá? Galera, ó, essa placa aqui, que eu vou mostrar pra vocês, é bem louca, velho. Essa aqui é uma RX 6700, não é a XT, é a 6700 normal. É a versão 100XT. Ela tá saindo por 1.160 reais, tá? Com a compra sem cupom. Com cupom ela deve baixar ainda mais, tá? Eu tenho que ver qual cupom que serve. A lista de cupons estão na descrição, tá? Então vocês podem testar aqui. Ela vai sair por uns 1.100 reais, 1.000 e pouquinho, tá? É uma placa bem interessante. Ela rivaliza com a 360 TI. Então, assim, ela tem uma performance bem legal. E, cara, por 1.000 e pouco, velho, acho que tá bem interessante essa 6700. Lembrando que a 360 TI usada, no Brasil, a galera vende a 1.800 conto. Essa aqui tá saindo 1.100, então tá bem mais em conta. Por mais seja taxada ou não, cara, tá num preço bem legal. Inclusive, eu tenho uma dessa, a gente já testou no canal. Só que é a versão do Alphan, né? Da Power Color, na verdade. Não é dessa marca aqui. Porém, essa aqui vai ser melhor. Triple Fan, mais bonita e tal. Então, é uma opção ainda melhor de placa de vídeo. Também, ó, tem a... Eita, rapaz. Menino, esse aqui é o menor preço da 360 TI que eu já vi. Sério. Galera, 1.100... Pô, isso aqui eu acho que eu vou comprar. Não, velho, vou comprar. Mano... Uai, subiu o preço? Vixe, pegadinha no malandro, viu? Tava 1.000 e pouco aí, mas subiu o preço. Bom, se ela voltar de preço, já fique ligado no Yuri Indica, porque se ela voltar, a gente manda a oferta lá pra vocês. Mano, 1.147 reais. Tava muito bom nessa placa aqui. Ela perde por pouco. A RX 6700 perde por pouco aqui da 360 TI, tá? Mas eu já vou te dizendo. Essa plaquinha aqui também é muito louca, velho. Tem a gloriosa RX 5500 Steel, saindo por 496 reais. E também tem outros produtos utilitários, né? Por exemplo, o Aircooler aqui, ó. Barateza por 40 reais. Kit de fãs aí por 130 reais. Eu acho que são 6 fãs aqui. O Vitor que trabalha com a gente colocou 9. Acho que 9 fãs por 130 conto tá muito barato. Deve ser 6 ou 5 fãs. Mas mesmo assim, se for 9, tá incrível isso aqui. Falo pra vocês, tá incrível. 2060 Super aí, ó. Por 818 reais. E a RX 5700 Boladona por 762 reais, ó. Todas essas placas aqui que eu falei pra vocês, galera, estão bem interessantes. Estão com preços sensacionais, sem sombra de dúvidas, tá? Estão valendo a pena. E lembrando que, quanto mais cedo você comprar um produto como esse, mais cedo você vai evitar de não ter uma taxação. Eu não sei o que pode acontecer depois, né? De você ser taxado ou não. Quando começar o remesso conforme no AliExpress. Não começou, então tá tranquilo. Galera, olha só essa placa mãe. 501 reais, tá? Essa placa mãe é uma das placas mais bonitas que eu já vi. Tá? Mais bonita que eu já vi. Inclusive, eu comprei ela. Comprei ela, só pra vocês terem ideia. Comprei essa placa mãe aí. Velho, é uma placa mãe muito bonita. Muito bonita mesmo. A placa mãe da Asrock. Eu vou colocar no meu PC principal mesmo. Ela vai levar até a Ryzen 9. Então, assim, é uma placa mãe com desempenho fodido, velho. Muito top. Dá pra você colocar de tudo nela. E ela é branca, velho. Então, assim, pra montar um PC, fica sensacional nela. Beleza? Galera, aqui no Yuri Indica vocês vão ver diversos outros produtos aqui. Com preços bem legais. É só vocês irem procurando, dando uma olhada aqui, que vai aparecendo, ó. Por exemplo, SSD de 1TB da Kingspec por R$157. NVMe, tá? RX 5700 aqui da Envinda por R$569. Versãozinha da MSI, do Alfam. Bem interessante também. Headset sem fio, galera, da Logitech, ó. O G435 por R$215. Cara, tem várias opções bem interessantes aqui no Yuri Indica. Mas você precisa estar aqui dentro pra você aproveitar todas essas promoções, tá? Lembrando que na descrição desse vídeo vai ter o link pra você entrar. É o nosso site, onde você clica lá, que vai ser redirecionado pra essa paginazinha aqui. Onde você clica aqui e entra agora. Aparece aqui o link pra você entrar no grupo do Telegram, no WhatsApp. E também seguir a gente no Instagram. Então é importante você entrar, cara, porque você vai economizar todos os dias. Você vai pegar as melhores ofertas do mercado. Mas é isso, pessoal. Eu citei pra vocês vários produtos aí que estão com preço abaixo, tá? Estão com preço bem interessante. Produtos acima de R$50, abaixo de R$50. O importante é que você saiba, né, que agora tá podendo comprar de boa no AliExpress, né? Não estão taxando tudo. Tá tendo taxa sim, mas é aquela coisa de sorte às asas. Às vezes você pode ser taxado, às vezes não. A maioria dos produtos que você compra não são. Então a probabilidade está sendo muito maior pra não ser taxado. E, cara, o preço tá bem interessante. Eu aproveitaria logo, porque eu não sei o que vai acontecer quando começar o arremesso com fome. Ainda não começou, então bora aproveitar, né? Mas é isso, pessoal. Videozinho diferente. Estou um pouco mais baixo. Estou num cenário diferente. Estou num hotel, inclusive. E eu estou no Egito, tá? Então, lembrando mais uma vez. Se vocês querem ver um vlog, algum conteúdo diferenciado, comenta aqui que eu tento trazer pra vocês, beleza? E, mais uma coisa. Link de todos os produtos estão dentro do Iroindica. E também na descrição desse vídeo aqui.